Foi encontrado hoje aqui na cidade da praia corpo de um jovem nas proximidades da Universidade Pública de Cabo Verde. Segundo informações recolhidas no terreno pela nossa equipa, há indícios de que o jovem colocou fim à própria vida. O número de casos de suicídio continua a aumentar e a levantar cada vez mais preocupações sobre esta grave problemática. Legenda por Sônia Ruberti